O shell do terminal que normalmente vem instalado na maioria das distros Linux é o Bash, sobre o qual eu já tenho um vídeo no canal que você pode checar pelo card acima. Mas hoje vou instalar e personalizar o terminal com o Shells ESH desde o começo, em um sistema que só tem o Bash instalado. O resultado final será este que você está vendo. Para este vídeo vou usar o Poco S, mas funciona igual para outras distros Linux ou Mac OS. Primeiro, vou verificar se o ZSH está instalado. Não está, então basta instalá-lo. Agora vamos instalar o, ou mais ESH, para que possamos personalizar nosso Shell através de alguns desses métodos. Basta copiar e colar o comando no terminal. Está perguntando se eu quero tornar o ZSH, o Shell padrão do meu sistema operacional. Vou digitar, Y, para dizer que sim. Mas ele só vai aparecer, como padrão quando eu reiniciar o sistema. Posso também configurar alguns plugins, que podem ser úteis para melhorar minha usabilidade do terminal. Vou abrir o gerenciador de arquivos. Visualizar os arquivos ocultos e procurar o arquivo .zshrc, para que possamos editá-lo. Aqui onde está escrito plugins, basta colocar o nome dos plugins que queremos ativar. Se adicionarmos muitos deles, pode ser que o terminal demore mais para iniciar. Vou ativar alguns. Para que possamos ter, no nosso terminal, algumas funcionalidades legais e que são bem úteis, como o autocomplete. Temos que primeiro instalar o Zenit. Todos os links que estou usando aqui também estão na descrição do vídeo. Vou copiar o comando de instalação do Zenit. Está pedindo para instalar alguns plugins a mais, então tudo bem. Agora assim que eu inicio o zsh, ele instala esses plugins. Para que o autocomplete do zsh funcione, preciso editar novamente o arquivo .zshrc. Vou precisar dessas três linhas de código que já deixei preparadas aqui, para adicionar no final do arquivo, para instalar os novos plugins. Agora é só entrar no zsh novamente. Como podem ver, já está funcionando. Agora vamos ativar temas diferentes para nosso terminal. É bem fácil, basta copiar o nome do tema que queremos, e colar onde está escrito zsh-tm. Já ficou diferente. Tem várias opções aqui, e você pode testar vários deles até achar o qual combina mais com você. Eu gostei deste daqui. Também existem temas externos de fora dessa lista, seguindo seus respectivos métodos de instalação, mas eu já estou satisfeito com este tema. Caso queira que o zsh apareça como shell padrão no Visual Studio Code, basta clicar em, Select Default Shell e selecionar o zsh. Espero que o vídeo tenha sido útil, caso gostou de um joinha, e se inscreva no canal para apoiar. Se inscreva no canal no canal para apoiar nosso canal no canal. the industry years eßev. Se inscreva no canal no canal. Eここ estáро no canal. equipara nos Amen.